O que eu vou te mostrar agora é algo meio macabro, até mesmo meio cruel, então uma palavra ou outra do ocorrido eu não vou utilizar aqui e vou ler meio diferente, tá? Mas você vai conseguir entender tudo por conta de restrições aí que a gente pode ter nas plataformas, nas redes sociais e tudo mais. Então o influencer de criptomoedas tem a vida retirada e então o corpo do Fernando Pérez Algaba, conhecido como Lexuga, foi encontrado desmembrado e polícia suspeita de acerto de contas gerado por dívida de trades mal sucedidos, né? E eu aprendi da pior forma possível que não é pra você deixar outra pessoa operando pra você, outra pessoa mexendo no seu dinheiro, ou o cara faz trade aqui, não, beleza, então vamos configurar um sistema via API aí pra ele operar na minha conta, só que sem ele poder sacar. E isso é plenamente possível, tanto é que o robô de operações que eu divulgo aqui no canal, ele também trabalha via API e não tem acesso a saque, tá? Então é assim, ele opera na sua própria conta da corretora, não é, ó, dá o dinheiro aqui na minha mão que a gente opera, a gente faz uma coisa milagrosa aqui e te rende uma porcentagem, não é assim que funciona. Então nunca deixe dinheiro na mão de outra pessoa, na mão de uma outra empresa, a não ser que realmente exista uma justificativa plausível. Por exemplo, se você vai operar, você vai operar Bitcoin, criptomoedas, né? Você vai deixar uma parte do seu dinheiro na corretora, não deixa tudo, deixa só uma parte, né? Aquilo que você vai utilizar no período de um dia, de um dia pro outro, no máximo de uma semana, enfim, mas você não vai deixar a sua banca toda, você não opera com a sua banca toda. Isso seria inclusive um péssimo gerenciamento de risco, que eu ensino no meu treinamento, né? Enfim. E, bom, o que acontece é que... Tem muita gente que vai falar ainda, não, mas o certo é nem usar corretora centralizada, é você usar corretora descentralizada. Só que o problema de corretora descentralizada, né? É que justamente você tem taxas de trade muito alto que, às vezes, inviabiliza a sua negociação. Então, você vai fazer o quê? Pô, você tá buscando um trade aí, às vezes, pra fazer 1%, só que a taxa da corretora já come o seu trade todo. Tem, inclusive, corretora descentralizada que cobra mais que 1%, né? Dependendo da conversão, dependendo do que você for fazer. Então, inviabiliza totalmente. Mas, voltando ao caso, né? Realmente, foi algo bem macabro isso daqui, né? Esse negócio de tirar a vida já é um negócio muito sério, né, gente? Mas fazer o desmembramento é uma mensagem muito forte e é necessário uma crueldade no coração. Não importa o que o cara fez, né? Tirar a vida, não que eu ache certo, mas eu consigo entender a motivação, às vezes, de uma pessoa que faz isso, dependendo do que ela sofreu por essa pessoa, né? Mas o desmembramento é uma coisa de uma crueldade realmente absurda.